Galinha porreia da galinha caipira Novidade na casinha Novidade na casinha Bota tá quente, tem banana né, de qualidade Bota tá quente, olha aí ó Pode chegar, olha aí ó Vai escolher aí ó Olha aí ó Vinte reais aí ó Só vinte reais ó Vinte reais ó Vinte reais, novidade na casinha Olha aí ó, é gordura Tudo pondo, tudo pondo Olha aí ó, aplauda o som aí ó É show Olha aí ó, tudo pondo Pessoal, é o rei da galinha caipira Mas a gente trabalha com todos os produtos De todo tipo de galinha Não tem exceção Vai ter mais ovo aí É show papai, rei da galinha caipira Da Poco Ceará Ao vivo pra todo o Brasil Show